A ordem de leitura dos livros da Art Quang. Tá, como assim ordem? O que um tem a ver com o outro? O que poucas pessoas sabem, eu acho que a melhor ordem, é na ordem de lançamento. Por quê? Em primeiro lugar temos a trilogia A Guerra da Papoa. O tema principal desse livro é falar sobre o massacre de Nanking, mas também sobre a guerra civil chinesa. É muito fortemente inspirado na história da China e na Segunda Guerra Mundial. Só que, nas entrelinhas, a Quang é genial e ela coloca inúmeras críticas ao colonialismo feito pela Inla. Eu acho que essa é a melhor coisa da Quang pela In, em primeiro lugar, porque é o que vai te mostrar a escrita dela, é o que vai te mostrar a construção de mundo dela, é o que vai te mostrar como, apesar de ela escrever histórias extremamente cativantes que vão te fazer surtar horrores, ela consegue colocar crítica atrás de crítica, atrás de crítica. E apesar de ser a minha fantasia favorita da vida, os meus livros favoritos da vida, não são os melhores livros que eu já li. O melhor livro que eu já li é Babel. Eu acho que você tem que ler Babel depois de A Guerra da Papoa. Porque em A Guerra da Papoa você já tem um pouquinho de noção sobre tudo que a Quang quer falar. E ainda não falou. Porque ela deixou bem guardadinho pra Babel. Babel é o livro mais inteligente que eu já li em toda a minha vida. Eu acho que é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Babel é a Poppy War, só que 10 vezes mais pesada. A Poppy War, apesar de todas as críticas que a Quang faz, ela bota uma pitadinha de humor, assim. A Rin, queridinha aqui, muito engraçada. Muito engraçada. Morrinha de rir. Apesar de ser um livro trágico, tinha uns momentos de sucesso. Paz e risada. Babel, meu amor, não tem. Você não respira dentro desse livro. Desde o começo, você já tá sofrendo. Os personagens já estão sofrendo. E ele é muito, muito, muito mais focado no que a Inglaterra fez. Ele se passa na Inglaterra, inclusive. A livro é difícil de ser lido porque ele é muito denso. É surreal como a Quang é mestre com a escrita dela. Que você percebe até uma diferença na escrita de The Poppy War para a de Babel. Muito proposital. A escrita de The Poppy War é leve e flui. E a escrita de Babel é muito densa. E apesar de fluir também, ele é um livro muito mais... Não sei a palavra, é denso? É difícil? Pesado? Pra baixo? Você não tem esses momentos de descontrair, sabe? E eu acho que você tem que ler um depois do outro. Eu acho muito legal você ler os dois. Porque você percebe o quanto ela pega um que é no conflito de Poppy War. E expande 300 mil vezes para outro mundo. Completamente outro mundo. Outros personagens, outra história, outra construção de mundo. É diferente, tá? Não tem nada a ver com o outro. Mas é inspirado no mesmo conflito. E pequenas coisinhas que ela fala em Poppy War, ela expande muito em Babel. E por que então temos Yellow Face por último? Yellow Face é sobre uma escrita... É muito inspirada na vida da Quang. E no que ela passou como escritora na indústria. Como uma escritora que tem uma editora. Ela sofreu muita xenofobia. Apesar de Yellow Face não ser uma fantasia. Você acompanha uma protagonista que é uma filha da... Ela é racista, né? Nossa, que ódio dessa mulher. Óbvio que a Quang expande muito todos os conflitos. Mas você entende um pouco o que acontece por trás da publicação dos livros dela. O que eu não te falei agora é que Babel fala muito sobre tradução. O sistema mágico de Babel é baseado em tradução. Isso faz sentido quando você lê o livro. Ela fala muito sobre tradução. Ao falar muito sobre tradução, você fala muito sobre palavras. Quem mais tem palavras? Escritores. E aí é muito claro quando você lê em ordem. Que você vê uma linha do tempo, dos pensamentos que ela ia tendo. Pra criar histórias novos e livros novos. Tem mais um. Tem mais um, tá? Então em Yellow Face você percebe muito algumas coisas que ela falava em Babel. Sobre tradução. E alguns plot twists que acontecem em Babel com as traduções. Que são com palavras. Com palavras. Eu não sei nem explicar como essa mulher fez isso. É muito legal porque em Yellow Face você vê isso. Só que de um jeito muito pé no chão. Porque não tem todo o sistema mágico, né? Só uma escritora. E agora, como se não pudesse melhorar. A Quang já anunciou o quarto livro dela. Quarto não, né? Porque Pop and War são três. Mas tipo, o quarto bloquinho. E que é sobre mitologia. E mitologia grega. É um rivais acadêmicos. Só que no inferno. O que que esse novo livro tem a ver com tudo isso? Aham. Aham. A querida conseguiu botar referência do livro novo dela aqui. Então, Pop and War tem referência a Babel. Babel tem referência em Yellow Face. E o novo livro tem referência. Essa mulher é um gênio. Quando lançar o livro novo dela. Consigo falar melhor, né? Sobre o que que ela escondeu aqui. E fiquem com essa por enquanto. Boa noite. Se essa mulher não virar sua nova escritora favorita. Depois que você ler tudo isso. Somos pessoas muito diferentes.